Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Bom, vamos lá gente, vamos assistir aqui um vídeo, tá? É do canal, qual o nome desse canal mesmo, rapaz? Chá de Trovão Podcast Bom, enfim, não conheço esse canal Eles estarão falando aqui sobre Made Dragon, tá? Made Dragon S O que já era bom ficou ainda mais perfeito Então mora ver aqui naquele mesmo esquema Tá, tem dois anos esse vídeo aqui Não sei quantos inscritos ele tem Parece ser um canal pequeno, eu não sei Mas foi um vídeo doado Então bora assistir aqui naquele mesmo esquema Interês 2.1 Vamos agora pra... Vamos lá Não, por favor, não tem gente, velho Essa música fica na cabeça, cara, não tem como Porque agora temos Cobert, Tino, Made Dragon Cobert Sun, Tino, Made Dragon Made Dragon S, pronto É a segunda temporada de Made Dragon Ah, e aqui basicamente A continuação de Made Dragon Ui, ei É onde temos aqui Ah, pra vocês que não conhecem Made Dragon Aqui conta a história da Toru Que é uma dragoa Eu não sei se esse é o termo correto Um dragão fêmea Um dragão waifu Vamos dizer assim Que ela é salva pela Kobayashi Quando ela estava bêbada Tirou uma espada dela E ela falou Oba, você me... E diga-se de passagem Que essa espada Era só um pouquinho menor Do que a espada do negão Mas era grande o suficiente Pra ela conseguir pegar com a mão Desculpa, Natália É só uma piada É só piada, tá? Eu vou servir você Como a sua empregada E só vai E nessa segunda etapa Vamos dizer assim A gente é apresentado A pelo menos mais dois personagens Que é a Iruru E o Zenitsu Eu esqueci o nome dele O Zenitsu, pronto É o Zenitsu E basicamente seguindo De forma cronológica Os acontecimentos Ou o dia-a-dia deles E o cotidiano De um anime Insano, cara Como o Made in Dragon Ele melhorou muito Da primeira temporada Como a Kyoto Animation Tipo, cara Conseguiu fazer uma produção Assim, insana Pra esse... Pra essa temporada E como tudo aqui Parece que... Cara, eu... Eu acho que vou dar 10 Já me adiantando aqui Não sei se eu vou dar 10 Não sei Real, real, real Parece ser bom Olha, já tomou meu 10 adiantado E... Eu acho incrível Como o Made in Dragon Se vende pela demanda E ele não te entrega A... Vamos dizer assim Ele te entrega um pouquinho Da demanda que ele se vendeu Mas ele te entrega história Ele te entrega Desenvolvimento de personagem Ele te entrega a relação E a convivência Desses personagens De uma forma fantástica E... Melhor... Melhor casal Yuri Da temporada Eu não consigo dar 10 Eu vou ser o chato Mas o pior é que... Realmente o meu motivo É só o mais chato mesmo Porque... Cara, tudo que o Made in Dragon faz Principalmente na segunda temporada De construção de cena E de aproveitamento Desses Life of Life É do caralho Foi... É bem o... Quando eu peguei uma notícia pra ver Que a... Que outro animation Que pediu pra fazer o anime Não foi o... O autor que foi atrás E faz sentido pra caralho Porque toda a estética deles Combina muito bem aqui Até... Mesmo que o diretor Da primeira temporada Não esteja mais presente É... O diretor da segunda É um diretor bom pra caramba Que é o... De Clana De Nichijou É o... Deixa eu pegar o nome dele aqui É o Tatsuya Ishihara O cara manda bem pra caramba E ele consegue principalmente Fazer essas transições Pra... Criar uma cena Com contexto cômico Mas ainda tem um... Um peso muito real Por exemplo Quando... É... É uma cena que a... Uma personagem É... Tá contando a história De vida dela Com uma história Mais séria Mais trágica Mas você tem umas construções De... De piada no meio Que fazem todo sentido Tanto pra narrativa andar Quanto pra construção visual E cara O que que eles fizeram aqui É fora de série Que o Tanimation provando bem Que olha A gente teve todos Os nossos problemas Ainda mais com... O fato de ir com incêndio Em 2019 Mas o... O que eles conseguiram Compensar aqui Foi absurdo Tinha episódio Cara Que era feito Sete animador-chave O episódio todo É absurdo Isso aqui Pra... Ainda mais quando a gente Compara com o anime Principalmente do mapa Que era... Isso é sete É o número diretor de episódio É verdade Mano Mano É... Made Dragon Ele escalonou Num nível de produção Tipo... Difícil de acompanhar Por temporada Cara Assim Tirando... Sei lá Vai... É gente Olha só Eu sou meio leso Eles tão falando aqui No caso da segunda temporada Né Que inclusive Eu tô reassistindo Na Twitch Já vi os primeiros seis episódios Vou ver os outros seis Eles tão falando sobre A segunda temporada Que já vimos Certo? Ou eles tão falando Daquele S só É do S né Que... Esse não saiu ainda No Image Dragon S Eles tão falando sobre um que Que parece que ainda não saiu Pelo que eu me lembro Parece que vai sair ainda Não é isso? Ou não? Ou eu tô falando alguma besteira? Sei lá Mano Eu sou muito lerdo Meu Deus do céu Esquece que eu... Vamos lá É... O S é a segunda? Ah então... Beleza Então é o segundo Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Vamos lá Tipo É insano O S é a segunda temporada Eu acho que Essa temporada Foi a melhor coisa Que eles fizeram Assim E talvez até melhor Que Violet Em alguns pontos Porque A... As micro expressões O detalhamento De cenário E... Construção De ambiente Expressões Faciais Texturas Brilho Coloração Mano Tinha tudo Tudo isso Passava sentimento Tudo isso Criava imersão Existiam cenas Cara Que eram momentos Mais emotivos De personagens E... Essa temporada Inclusive Dosou muito bem O que era Slice of Life O que era passado O que era uma reflexão E o contexto Também de Made of Dragon Sempre aceitou muito bem Porque Estamos em vindas Em vidas mundanas O nosso passado pesado É passado Não interage Com o nosso presente E os poucos casos Que acontecem no presente Eles nem alteram Tanto assim Os status quo Tanto do mundo Principalmente Ou melhor Não altera E é muito mais Uma reflexão De um conflito Menor de personagem Porque a bagagem De peso Está no passado Mas isso ainda é Relevante Para o personagem No presente Para ele evoluir Aos poucos E você ter uma noção Perfeita Do que Quem é quem E quais são Os seus papéis E quais são As suas funções E quem é humano Quem é dragão Qual é a reflexão Que funciona Por esse ser místico Ou não E tudo isso E a Kobayashi Ela tem um papel Fundamental Nessa liga Por assim dizer Das dragoas Ali tem cada um As suas próprias histórias Os seus próprios dramas E tal E a Kobayashi Ela faz muito bem O papel dela Praticamente de mestra Por assim dizer De uma Praticamente doutora Ela até fala Umas paradas Que mano O que um adulto Com cabeça no lugar Falaria Uma criança Para um adolescente Tipo Querendo instruir Ajudar Ensinar Tá ligado É mano Assim a Kobayashi Das dragoas Das mulheres Vamos botar Dos personagens femininos Vamos falar assim Que é melhor Porque aí a gente Engloba tanto As dragoas Como o ser humano Que no caso é ela Ela Do grupo ali Das mulheres Obviamente Todo mundo vê Que ela é uma talba Ela não tem beleza Por assim dizer Pelo menos corporal Não aparece a beleza Corporal dela Tá ligado A todo momento Ela tá com aquele terninho Aquela roupa Que parece de homem Ela mesmo fala Num dos episódios Que ela Se veste assim Que percebeu Que se sente melhor Assim e tal Mas não porque ela Ah mano Eu me visto assim Porque eu me sinto Um homem Não 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 tem essa parada Esquece isso Não tem lacração Não tem esse negócio Tá ligado É Coisa dela Mas mesmo assim Ela O que ela não tem De atributos físicos Por assim dizer Botando com essas palavras Mas ela tem de maturidade Uma personagem muito bacana Tá ligado A Kobayashi Ela consegue dar essa liga aí Na história Das Das dragoas Isso é muito maneiro Cara Na moral É claro que também tem Outros fatores aí Que eu gosto pra caraca Na hora das porradarias Principalmente Mano É muito maneiro Os combates delas Tá ligado São muito legais Mas tem esse momento Que realmente É mais Sério Né E geralmente A Kobayashi tá no meio Nesses momentos É muito legal Isso cara Não era só o roteiro Falando não Era a produção As formas Por exemplo Ah só uma ressalva Aqui Até o Kwon Escreveu aqui Ela não se acha bonita Em roupa feminina É Isso mesmo Isso mesmo Ela não se sente bonita Por isso que ela coloca Aquela roupa Ela acaba se sentindo melhor Daquele jeito Mas enfim Cara Sei lá Se ela soltar Assim Teve um momento Que ela soltou O cabelo dela Eu acho que Poxa Se ela deixasse O cabelo dela solto Ia ser muito da hora O cabelo dela solto Deixa ela mais bonita Assim Mais apresentável Sei lá Tá ligado Mas aí vai E prende o cabelo E ainda bota Numa roupa de homem Enfim Aí Não tá ajudando Né Vamos lá Peque da Toru e da Elma Você tinha muito contexto Muito texto no caso Sendo contado Pela construção de cena Por uma olhando na outra E você O que uma quer dizer Pra outra Quais são Quais são Os sentimentos Evocados E o que elas Estão pensando O que elas Estão querendo dizer E qual é a intenção Delas Naqueles momentos Aquele é um bom episódio Pra falar Principalmente De storyboard E pra mostrar Como isso funciona Pra te passar mensagem E pra te passar informação Ele é tão bom Que ele não precisa De texto Em alguns momentos Que ele sabe Que não precisa de texto Só pra fazer Tudo que ele precisa Na construção de cena E seja nesse episódio Seja no episódio da Kana Seja em uma série De episódios De Slice of Life De drama De comédia Ele sempre tem O tom certo Pra colocar No momento correto Pra fazer A representação visual E o texto Acompanhar Pra dar todo O embasamento A isso Porque por exemplo Eu acho que 100% Mais A produção É melhor que o roteiro Mas o roteiro Ele é tão Consistente Pra dar base Pra produção Simplesmente voar É uma coisa Que por exemplo Em Violet A gente não conseguia Elogiar tanto Porque as vezes Você tinha Muita questão de cena Que era maravilhoso Mas o texto Não dava essa base Por mais simplório Que seja Aqui em Mid Dragon Você tem um texto Muito bom Que ele te dá Essa base É um texto Simples Mas ele é eficiente Pra tudo que vem Pela consequência Da produção Maximizar aquele momento Maximizar aquele sentimento Maximizar a cena E isso é uma das Várias qualidades De Mid Dragon Que a gente pode citar aqui Inclusive Uma coisa que eu achei Que essa temporada Fez bem melhor Que a primeira Foi a dosagem de personagem Porque Mid Dragon Tem muito personagem Só que Na primeira temporada Não era sempre Que eles eram Tão bem aproveitados Aqui Cada um realmente Teve o seu episódio A sua grande importância Mesmo quando era Por exemplo O flashback Da Toru De outra personagem Os outros tinham Alguma presença E trazer algum Contexto interessante Então tipo O aproveitamento Saiu muito melhor Até E enriqueceu Muito mais a obra Até a Iruru Tipo Rapidinho Só dando Até ela Ela foi apresentada Ela teve o seu papel E acabou Tipo E depois ela apareceu Um pouquinho aqui e ali E deu Pronto E é coerente E é coerente Que isso aconteça Porque Como você mesmo falou A gente está acompanhando A vida mundana Que gira em torno Ali da Kobayashi Da Toru E a partir do momento Que se resolve O problema É aquele cotidiano Simples E É aquela coisa Eu acho fantástico Que O roteiro de Made Dragon Nesse Slice of Life Ele é simples Mas ele é muito Consciente Do que ele quer fazer Ele é muito consciente Do que está rolando Por trás Então Eu acho Eu acho Muito É muito consciente Do que está rolando Por trás Ui Ai que safadeza Então Eu acho Eu acho Muito interessante Como O anime Ele vai te soltando As informações E de repente Naturalmente Numa conversa Aqui e ali Num desenvolvimento De personagem Aqui e ali Ele vai conectando As coisas E ele vai Desenvolvendo A história E você vê Que alguns personagens E você vê Até alguns Contrastes de humanidade Entre os personagens Não humanos Sendo mais humanos Que um outro personagem O bicapitalista Da série E Essa questão De eles saberem Adaptar tudo isso Talvez Mais tempo Andando no personagem Eu não sei Se é por isso Mas se chegaram a ver A lista de adaptação De capítulos Dessa segunda temporada É um queijo suíço É tipo Não é completamente linear A Kyoto Animation Parece que literalmente Foi pinçando Capítulos do mangá Isso é normal Da Kyoto Animation Inclusive Hã? Isso é normal Da Kyoto Animation Eles pegam uma obra Adaptam de uma forma Esquisita Meio queijo suíço Eu só acho que Com o Medi-Dragon Realmente dava Pra fazer isso Né? Não Foi fantástico Eu acho que esse problema Foi melhor que o material original Sim Nossa Ficou Muito melhor Caramba É Não deve ser muito difícil Porque eu sei que o material original De Medi-Dragon Bem Temos crimes Temos mais crimes Que o anime Meu Deus Ah, é verdade Ah, é verdade Eu acho que o mangá Mostra mais do que deveria mostrar Mostra muito respeito No caso Plano pra algumas situações Do anime Que vai A piadinha com o Shota Não, só não Não, só não Tá, Medi-Dragon Ah, o Yuki fala que não tem problema Relaxa Eu acredito nela Se Madoka falou Tá falado Se Madoka falou Tá falado Ah, eu entendo Eu entendo o fetiche Só tem que tomar cuidado Que Não é bem assim que a vida funciona É Mas até mesmo nisso Eu tenho que dar um ponto A destacar nessa questão Até mesmo nessa questão Dessa personagem aí Que é o fetiche do Shota Hum, fechiche Você teve pelo menos um momento na série Em que você viu Algum desenvolvimento E uma interação Nesses personagens Que quando você vê O núcleo familiar do Shota Você vê ela E você vê a interação Que eles estão ali Naquele momento específico ali De conquista Dele tentando agradar ali O familiar e tudo mais Você vê como a produção Consegue dar um contraste ali De levemente discutir Essa questão de família E valor Que você dá Aos entes familiares Reconhecimento e tudo mais Então Apesar de eu estar olhando Com o 110 de arminha Para o Medi-Dragon E falando Oh, segura E não só para a questão do Shota Mas para a questão também Daquela outra garota irritante Pra caraca Lá com a cana Ah, mano Aquilo ali também é outro problema Nossa Ah, você descobriu o motivo Que eu não vou dar 10? Ah, sai, mano Então Cara É Realmente Se a gente lembrar de Saikawa Com a cana Pelo amor de Deus Cara Que coisa ridícula Ridícula Tá ligado? O anime ele é muito bom De fato Ele tem os elementos Muito da hora Tá ligado? Como eu já falei Ele tem os elementos Que eu curto Mas quando chega nessa parte Dessas duas Que eu acho muito desnecessário Essa Saikawa Fazendo o que ela faz A menina não pode tocar nela E solta o gritão do caraca Como se estivesse gozando Que merda é essa Mas, irmão As meninas literalmente Criança Tá ligado? E botando as meninas A menina A Saikawa Vai ficar fazendo isso Pelo amor Mano É muito nojenta Essa parte Mas é muito ridícula Tá ligado? Pelo amor de Deus Eu acabei esquecendo De falar aqui Se realmente for Pra dar uma nota Pra Mid-Dragon Que seria 10 Já não vai ser 10 Por causa da Saikawa Por causa do que fizeram E também Um pouco também Do Shota Com aquela outra dragoa Tá ligado? Tem gente que fala Não, mas o garoto é sortudo Que não sei o que e tal Mas, mano É uma criança, irmão E ela é uma adulta Tá ligado? É um negócio muito problemático E tem gente aí falando que No mangá A situação deles dois É até pior Então, pelo amor de Deus Os caras tem problema Na moral Pra ela eu passo pano Porque Vai Eu sei que no mangá As cenas são Bem mais criminosas Principalmente Ângulo de cena Ângulo Vai Tirando esses dois pontos E é Faz sentido não dar 10 Por causa disso, né? Porque Agora parando pra pensar Compreensível Compreensível É compreensível Eu também não consigo Dar menos que 9 Porque Todo o trabalho Que eles conseguiram fazer aqui E até de melhorar O que já era bem bacana Da primeira temporada É absurdo, cara Ele Eu vai Eu não vou querer defender demais Mas Principalmente nessa segunda temporada Eu senti uma coisa muito boa Que o Meio de Dragon faz Que é Muita coisa que a gente Meio que vê e fala Nossa, isso daqui é muito anime É só skin Por quê? Por mais que O que eu quero dizer Só ser Só skin Por mais que o personagem Tenha uma aparência Ou até mesmo Crie uma interação O ponto principal Da história Não é ser desenvolvido Em cima De uma sexualização Sabe? E às vezes Até com os comentários Em cima disso Tem uma outra camada Assim que você Que nem você falou do Shota Tem camadas ali Em questão familiar Saikawa não Saikawa de fato não Mas aí Não tem Da Kobayashi Quando ela olha Alguém com o peitão Ela fala Porra, foda, né? Também tem Camadas em cima disso Então Querendo ou não O Made Dragon Ele sabe Que existe contexto Para algumas dessas conversas E algumas delas Essas coisas São só piadas Descartáveis A Saikawa Por mais que seja Um personagem problemático Ela ainda É uma piada Descartável E pra Kana Ela nem enxerga Dessa forma A inocência Da Kana Tudo mais Não quero nem colocar Isso como Uma corda Salva-vidas Para essa personagem Mas pelo contexto Da Kana Você entende Porque essa personagem Não é só isso Esse mundo De Made Dragon Não é só isso Então quando existem Essas coisas Que são Um pouquinho Animes demais Ou demanda demais Junto disso Sempre tem um contexto Que aquilo Ou remete a zero Tipo Aquela piadinha Só descartável Ou existe algum tipo De Mas o problema Dessa piada Descartável Que você está falando Delas duas Principalmente É justamente Essa Esquisitice Da Saikawa Toda hora A menina Quando aparece A gente já Teve um episódio Não lembro se O 6 ou o 5 Não lembro agora Que o momento Que ela aparecia Com a Com a Kana Pelo amor de Deus Era uma brincadeira Que ela fazia Encostava Aí foi brincar Não sei onde Encostou Aí a menina A Kana Como ele falou Realmente Ela é muito Pura Aquela pureza De criança Que não tem noção Daquilo Do que está fazendo Eu acho que A Saikawa estava Com um negócio Aqui no canto Da boca Que sujo O que Qualquer pessoa Normal faria Se quisesse ajudar Ia passar Ia tipo Estou vendo Está sujo Aí Limpa Ou então No máximo Se fosse muito Amigo Ou amiga Nesse caso Que mulher Tem essas proximidades Assim No máximo Eu faria isso aqui Passaria a mão A Kana não Foi lá E Deu uma lambida Nela O que vocês acham Que aconteceu Faltou pouco Pura Mané Está ligado É um negócio Muito Pelo amor A ideia Daquele personagem Para aquela piada A própria Kobayashi Toda vez que vê Um dragão Com o peitão Ela fica Tipo Na bad Ou ela Fala Caralho Mano Que desnecessário Tem um certo ponto Ali Tem um certo ponto De até uma conversa Sobre feminilidade Coisas que a própria Kobayashi Já traz Então essa personagem Fazendo esse tipo De comentário Você tem Pontos de conexão No caso da Kobayashi Se ela está querendo Um peitão É só for botar silicone Não me soa Gratuito Muitas das vezes Obviamente Se você puder Escolher Não ter aquilo Não faria falta Mas já que tem Não é algo Que simplesmente Está voando Na história Para fazer uma piadinha Idiota Tirando a Saikawa Muitas das vezes Por mais que possa Até ter alguma coisa ali Ainda não é o suficiente Para respaldar Uma personagem Que a gente sabe Porque ela existe Essa questão Do dilema da Kobayashi Com peitos Esse debate Belo interno Sobre feminilidade Eu acho até interessante Porque é um ponto Que de certa forma O anime começou A trazer mais E mais atone E o final Da segunda temporada Foi quase isso Foi o anime Jogar isso na cara E falar Não só o final Mas Você teve Acho que você teve Dois ou três episódios Nessa segunda temporada Que foi basicamente Esse discurso Da Kobayashi Com esse dilema Pessoal dela Que ela já vem trazendo Desde a primeira temporada A Toro Tentando reverter E trazer um outro ponto E colocar essa discussão Então pelo menos Nesse ponto Eu acho até interessante Como eu falei Kobayashi Vende demanda Vende que ele tem demanda Mas ele te entrega outra coisa A demanda Está ali na esquinha Se você ver Parece demanda Mas se você for Ouvir Entender o roteiro E a história Você vê que tem Muito mais coisa Além disso A exceção da Saikawa É sempre bom É sempre bom Reforçar que aquilo É um problema Por favor Por gentileza Eu vou até puxar o carro E eu vou meio que Fazer uma coisa Que eu não deveria Eu acho que não é bom Dar 10 Para Made Dragon Mas eu vou me render Esse 10 Porque cara Tirando esse problema É um problema Quase que endêmico Não de Não de Made Dragon Mas dos animes Em si Eu Digo que eu consigo relevar Porque existem Tantos pontos positivos Que ele conseguiu Construir ao longo do tempo E fazer a narrativa De Made Dragon Que Começa com uma ideia De um slice of life Despretencioso E ele abre Uma série de arestas E um monte de lacunas Para tanta conversa Para tanta experimentação Para tantas construções E episódios Sensacionais E geniais Tanto de perspectiva De produção E até a boa base Que eles dão Para conversar Tudo o que eles querem Made Dragon Tipo Tá Muito acima De um anime convencional Que a gente vê na temporada E 10 Geralmente Eu não dou Para animes Que eu vejo problemas Mas Para Made Dragon Eu vou abrir Essa exceção Porque ele mostrou Porque ele mostrou Uma qualidade Tão insana E Até um ponto De superação Para a própria Kyoto Animation Que teve Todos esses problemas Depois do incêndio Veio pandemia Deve ter sido Um período Extremamente Conturbado Para os profissionais Que trabalham Nesse estúdio Por tudo Que aconteceu E por todas As vidas Infelizmente Que foram perdidas Que eu vou Dar esse Esse a mais Para Made Dragon Porque Não é só uma passada De pano Mas ele merece Porque foi Consistente Do começo ao fim E brilhante Entregar tudo Que ele fez Bom Dito isso Eu ainda mantenho Meu nome Sobram Ai Ai Tem que dar nota Né É Agora eu estou Na dúvida Porque me trouxeram Um ponto muito válido Para não dar 10 Que é aquela Mude da personagem Desculpa O self-sert Do autor ali Pelo amor de Deus Né Triste Ele podia Made Dragon Made Dragon É tão competente Em desenvolver Personagem Que até a personagem Que é basicamente O fanservice Do shot ali Eles conseguiram Desenvolver nuances Nela E desenvolver Uma série De reflexões Ali que Uou Você não é somente O fanservice Da obra E Você tem literalmente Uma outra ali Que não serviu Para Vai Não está servindo Para porcaria nenhuma No roteiro praticamente É um bom ponto Não dar 10 A Made Dragon Por causa dela Dito isso Eu sou meio vendido Para a Made Dragon Porque eu acho O modo como eles Contam essa história A reflexão Que eles conseguem trazer E trazer alguns temas Superficialmente Ali Para Entre aspas Discussão e reflexão Tangenciando alguns temas Até meio sensíveis Ali Bem O casal principal É um casal lésbico E tem quase um outro Casal gay Ali na obra De escanteio Eu acho Que eu sei Que eles estão falando Estão falando ali Do Fafininha Aquele cara lá esquisito Que parecem Parecem Até namoradistas O outro não sai Do apartamento dele Lá Porque quer ficar jogando Mas de repente Quer apertar outros botões Tá ligado Só que não falou ainda Isso não é tratado Em primeiro plano Com exceção Do casal principal E vamos dizer assim É coisa muito superficial Mas tem pontos Muito interessantes ali Que Made Dragon Traz a primeiro ponto E essa temporada O modo como ela conseguiu Tratar as coisas assim Tipo Completamente insano E completamente Superando Como o Thunderfall Da questão do incêndio Da Kyoto Animation E da própria Primeira temporada Que eu já achava muito boa Eu já diverti Eu gostava bastante Da primeira temporada Eu acho muito divertido É um 10 Mas eu acho muito divertido É um 10 Dito esse discurso Prolixo para um caramba 9,5 Porque a nota é minha Justo Bom Tá aí gente Bom Eu não conheci esse canal Vou dar uma moral aqui Pra eles Eu gostei dessa conversa É praticamente uma conversa Que não sei se eles se conhecem Se são amigos e tal Mas Eu achei interessante Meio que essa conversa Aqui deles Qual o nome do canal mesmo Rapaz É Chá de Trovão Podcast Tá Eles tem 537 inscritos Vamos dar uma moral Pros caras aí Tá Não Perdão Desculpa Falei errado Eles tem 537 vídeos Na verdade Eles tem 2 mil Um pouco mais de 2 mil E 500 inscritos Vamos dar uma moral Pros caras aí Eles merecem Tá bom Não sei se eles Continuam fazendo vídeo Até hoje Deixa eu só ver com vocês Aqui 5 dias Então eles ainda estão Fazendo vídeos aí Então bora dar uma moral Pros caras aí E sobre Made Dragon Assim Eu tenho que Meio que concordar Com esse último Cara Ele só não é um 10 Por causa de certos elementos Ali Que mano É muito estranho Eu não dou 10 Também pra Made Dragon Por causa da Dessa menina da Saikawa Tá ligado Eu ainda deixo Meio que passar Despercebido Até o Shota Lá com aquela outra Dragoa peituda Lá Tá ligado Embora seja errado Ok Mas a gente sabe Que é comédia Naquele caso ali Mas mano No caso da Saikawa Pela boa É muito esquisito Cara É muito estranho Mas fazer o que Aí é opiniões Eu também dou 9,5 Pra Made Dragon Que é um anime Muito bom Se não fosse por essa parte Da Saikawa Entre outras coisitas Irolu por exemplo Tendo aparência E tamanho de criança Tendo aqueles melões De basquete Melões de basquete Como é assim Basquete tem melões Enfim Bolas de basquete É isso gente O link vai estar na descrição Espero que tenham curtido O react E meios opiniões Deixem nos comentários Também o que vocês acham Dessa obra Vou ficando por aqui E até a próxima E valeu Alexandre o homem Que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha Em luz própria Com respeito Amigos e família